E aí meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar dando a minha opinião se o Bloxburg deve ficar de graça ou não. Só que antes de começar o vídeo, se inscreve aí nesse canal e deixa aquele like pra ajudar a gente, hein? E dá uma passadinha aqui na descrição que eu vou estar deixando alguns vídeos bem legais sobre o assunto desse vídeo aqui. E chega de enrolação e bora que bora pro vídeo. Pra quem não sabe, o Bloxburg vai ficar de graça sim. Só que ninguém sabe exatamente quando que isso vai estar acontecendo. Muitas pessoas acham que ele vai ficar de graça na versão 1.0.0. Porém não sabemos exatamente se vai ser nessa atualização que ele vai ficar de graça ou não. Então gente, eu não vejo problema nenhum no jogo ficar de graça. Até porque existem milhões de pessoas que querem jogar o Bloxburg. E acredito que todos devem ter a oportunidade de jogar esse jogo, né gente? Porque o Bloxburg é um jogo incrível, né? Onde a gente pode fazer o que a gente quiser. Construir uma casa do jeito que a gente quiser. Uma casa que a gente sonha. Então eu acredito que todo mundo deve ter a oportunidade de jogar esse jogo pelo menos uma vez na sua vida. Porém eu acho que algumas coisas vão mudar quando o jogo ficar de graça. Caso você que está assistindo o vídeo nunca jogou o Bloxburg. Quando você compra o jogo, você ganha a casa inicial ou não, né gente? Varia muito se você quiser a casa inicial ou não. Até porque quando você compra o jogo, você tem a opção de escolher a casa inicial ou não. Mas enfim, né gente? Muita gente escolhe a casa inicial. E essa casa custa um valor de R$ 7.500. E se eu não estou enganado, a gente também começa o jogo com R$ 2.500. Então começamos com um total de R$ 10.000 caso você queira a casa inicial. E caso o jogo fique de graça, né gente? Muitas pessoas podem usar isso em sua vantagem. Criando contas fakes e passando dinheiro para a sua conta oficial. E gente, eu acredito que quando o Bloxburg ficar de graça, vai ocorrer algumas mudanças na forma de transferir dinheiro. Até porque, se continuar como está, né gente? Vai ficar bem mais difícil farmar dinheiro no jogo. Na verdade, vai ficar mais fácil de conseguir dinheiro no jogo, né gente? Até porque a pessoa vai poder simplesmente criar uma conta fake e sair farmando dinheiro aí adoidado, né gente? Inclusive, eu acho que pode ser que o Coeptos até tire a opção de doar dinheiro. Ou o Coeptos pode fazer com que essa opção seja liberada apenas quando o usuário completasse, tipo, um mês de jogo ou tivesse que completar alguma conquista, por exemplo. Então, gente, eu acredito que seja fácil resolver esse problema de farmar dinheiro com a casa inicial. Porém, tem outros problemas, né gente? Que são bem mais complicados de resolver. Como, por exemplo, o Bloxburg vai ser lotado de hackers. E eu já fiz um vídeo falando mais sobre isso e eu vou estar deixando o vídeo aqui na descrição caso vocês queiram assistir. E, gente, os hackers vão ser bem mais frequentes. Até porque, se a pessoa for banida, basta criar outra conta, né gente? E entrar no jogo novamente. Coisa que não acontece com muita frequência no Bloxburg. Pois o Bloxburg é pago, né gente? Não é qualquer doido que vai sair gastando Robux fora assim, né gente? Porque, vamos combinar que o Robux está um pouquinho carinho, né gente? Então, a gente não está podendo gastar muito Robux assim, não. E, gente, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se inscreve aí nesse canal. E até o próximo vídeo. Falou e tchau! Tchau!